olá a todos que fazem parte são inscritos do canal e aqueles que não são inscritos por favor se inscreva que curte que gosta do conteúdo daquele like para dar aquela força galera eu vim reabastecer a ceva essa ceva aqui está tipo uns 15 dias eu fiz ela aqui tem uma fruteira aqui um pé de jacarandá talvez não dê pra pra vocês ver os frutinhos lá aí eu acabei aqui colocando alguns aqui na ceva pra ver se as listradas eu botei 16 semente aqui já carregaram alguns você vai acompanhar no vídeo a seguir aí eu venho reabastecer a ceva sair aqui um porquinho domado aqui atordoado se espantou quando eu minha presença que eu vinha caminhando e ele e ele saiu atordoado era o dois maior e um pequenininho só consegui filmar de longe só o pequenininho vim reabastecer esta outra ceva que fica em outra cidade a cerca de 40 quilômetros da minha são 40 quilômetros até lá e mais 40 quilômetros de volta totalizando 80 quilômetros de percurso e aqui é uma das ceva olha a câmera bem camuflada ali e aqui é outra câmera ali ao entardecer no pleno finalzinho de tarde na tranquila floresta a serena lambu sururina regala nossos ouvidos com sua melodia como uma suave orquestra este felino possui uma visão espetacular quando cortei 20 centímetros de madeira e os coloquei dentro de um recipiente com água para evitar bagunças das aves ele percebeu imediatamente e com olhares atentos ele observa e logo percebeu que não representa uma ameaça esta é a fêmea ae 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 A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. Ela se retirou da Ceva em alta velocidade. Em outra Ceva, em uma localidade diferente, tivemos a sorte de capturar imagens incríveis de um casal de jaós. Essa ave é verdadeiramente encantadora, sendo ao mesmo tempo reservada e discreta. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. E lembre-se, não praticamos nenhum tipo de abate. A preservação é fundamental para todos nós. Junte-se a essa causa e venha descobrir as inúmeras belezas e riquezas escondidas nas nossas exuberantes florestas brasileiras. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. A Juriti e a Lambu Sururina vieram cedo à Ceva. O que é isso?